Eu quero perguntar para vocês aqui, e eu não fiz essa pergunta para vocês lá não, mas eu gostaria que vocês respondessem quais foram os dois homens que pisaram aqui nessa terra e não vieram de uma maneira natural como eu e você viemos, onde teve um relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher e na intimidade, houve ali a fecundação, não estou falando de anjo, eu estou falando de duas pessoas que vieram a este mundo e não vieram como nós viemos, aí ó, Raquel está nota 10 ali, Adão, o primeiro Adão foi formado do pó da terra e o segundo Adão foi um milagre, quando Deus, o Deus que é sábio, aprove a Ele, escolher Maria e Jesus, o segundo Adão veio, veio pelo poder do Espírito Santo, mas quais foram os pecados de Adão e Eva no Éden? o primeiro foi duvidar da palavra de Deus, Deus os criou, presta atenção, Adão foi colocado e Eva no Éden, eles eram completos, eles eram perfeitos, completos e perfeitos, mas Deus havia dito, Deus colocou uma árvore chamada árvore da vida, e colocou uma árvore, e esta árvore dava o fruto do conhecimento do bem e do mal, e Deus disse, de todas as árvores que tem frutos, vocês podem comer, exceto o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, aí entra a serpente, que foi expulso, o diabo lá do paraíso, vem e possui a serpente, e aí o diabo então fala com Eva assim, mas Deus disse, para vocês não comerem deste fruto, vê na Bíblia eu sou para vocês depois, no capítulo 3, sabe o que o Satanás disse? não Eva, vocês podem comer sim, presta atenção, o caráter de Satanás, o Satanás quis dizer para Eva, e conseguiu instigar a alma de Eva, encantar o coração de Eva, e disse para ela, assim olha, Deus falou que você vai morrer? não, Deus é mentiroso, tu não morrerás, e tem uma coisa, tem muita coisa que você não sabe além disso aqui, e sabe qual foi o problema de Deus Eva? O problema de Deus, é porque algumas coisas a mais, se você comer do fruto aí, que Ele falou para vocês não comerem, e Ele então instigou o coração de Eva, de tal forma, que ela olhou para aquele genipapo, e ela ficou com o coração encantado, e é isso que o diabo tem poder, por isso que eu creio que é genipapo de Salinas azedo, porque o inimigo tem o poder, você tem uma esposa bonita, você tem um marido lindo, e você tem filhos maravilhosos, mas o diabo faz você encantar com a mulher, e se você for colocar a fotografia da sua esposa e dela, e mostrar para alguém, a pessoa fala assim, miséria e credo, mas o diabo tem esse poder de fazer o coração do homem encantar, seduziu Eva, e Eva olhou para aquele genipapo, você conhece genipapo? Você corta ele e é azedo, aí Eva olha aquilo e come, que delícia, delícia, coisa nenhuma, eles duvidaram da palavra de Deus, queridos, vocês estão aqui, nós temos 66 livros na Bíblia, foram mais de 40 coautores que escreveram, o autor principal foi o Espírito Santo, e a palavra de Deus, ela é imutável, ela é a palavra eterna, e tem na Bíblia milhares de promessas, e eu volto a dizer, tem pessoas que preferem crer, nem filosofias, nem ideologias, preferem acreditar que o homem vem do macaco, preferem acreditar nas mentiras que estão aí fora, duvidam da palavra de Deus, você que é visitante, saia daqui nesta noite entendendo, que Deus te fez a imagem e semelhança dEle, Deus fez cada um de vocês a imagem e semelhança dEle, e cada um que Ele fez, Ele nos fez, e nos deu uma palavra, para seguirmos ela, ela tem promessas, Deus tem um propósito para cada um de nós, e este foi o pecado de Eva, que depois levou para Adão, e Adão gostou, foi a dúvida, o segundo pecado de Adão foi a ingratidão, olha para vocês verem, Adão e Eva foram colocados no jardim do Éden, Éden significa lugar de delícias, Deus mandou que eles cuidassem de tudo, presta atenção, quando Eva comeu aquele fruto, e deu para Adão, e eles comeram, de repente eles descobriram que estavam luzes, quando Deus vai conversar com Adão, aí Deus fala com Adão assim, Adão, o que aconteceu Adão? você está escondendo de mim, porque todos os dias o pai tinha um encontro com o filho, ou com seus filhos no Éden, todos os dias na viração do dia, Deus ia conversar com Adão face a face, naquela tarde, naquele final de dia, quando Deus conversa com Adão, Adão fala assim, a mulher que tu me deste, me deu do fruto, e eu? olha para você ver, Deus, o senhor pisou na bola, você está falando mal de Adão, mas você fala a mesma coisa, pastor Eugênio, eu não aguento essa encrenca dessa mulher, mas quando namorava com ela, dava bombonzinho, dava chocolatinho, lerava para o cinema, cantava para ela, depois que passa o tempo, aí faz igual Adão, eu enganei, não é assim? então escuta, eu quero passar, porque faz a mesma coisa, Deus te deu filhos, meninos lindos, aí você começa a comparar os seus filhos com o filho da vizinha, conclusão, nós estamos repetindo tudo o que Adão fez, nós somos ingratos, entende gente? a gente reclama da igreja, é o que eu falei aquele dia aqui, você tem um Corolla, 2019, aí chega um colega seu com o Corolla 2017, a tendência sua é dar uma volta no Corolla dele 2017, e a tendência ruim na gente, você cobiçou, você cobiçou o Corolla do seu amigo 2017, e o seu é 2019, porque a nossa mente, ela quer recompensa, e nós temos uma tendência terrível, e eu falei aqui né, do Alan Peterson, Alan Peterson, ele escreveu um livro, sobre o mito da grama verde, a casa da minha vizinha é melhor, o carro do meu vizinho é melhor, a roupa da minha irmã da igreja, onde você comprou essa roupa? o cabelo que a irmã fez essa semana, quem foi o cabeleireiro? mas o cabelo ficou chique demais, o que é isso? a tendência nossa é essa, a tendência nossa é a ingratidão, então em nome de Jesus vocês que estão aqui, e vocês que estão aí, nesta noite fala com o Senhor, muito obrigado pela esposa que eu tenho, pelo marido que eu tenho, pelos filhos que eu tenho, pela empresa que eu tenho, pelo emprego que eu tenho, e eu quero dizer para você querido, a Bíblia diz, em tudo devemos dar o quê? Graças, esse foi o segundo pecado de Adão, o pecado da ingratidão, olha para você ver gente, presta atenção, Adão e Eva eram perfeitos, perfeitos, moravam no ambiente, no lugar perfeito, e mesmo assim, eles resolveram, atravessar a linha divisória, alguém sempre pergunta, eu tenho explicado aqui, vou repetir, quem criou o mal? se eu falar que quem criou o mal, foi Deus? Deus é diabólico, se eu falar que quem criou o mal, foi o diabo, ele é um Deus que concorre com Deus, e lembremos, o diabo é um anjo caído, Deus está aqui, ele está cá embaixo, e quando Santo Agostinho, no quarto século, foi responder, é a melhor resposta que eu já vi até hoje, que eu já vi, porque Santo Agostinho falou o seguinte, o mal, Deus colocou a linha divisória, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, Eva e Adão comeram, atravessaram a linha divisória, e ali aconteceu o abismo, isto é o mal, isto é o mal, e que Santo Agostinho falou o seguinte, que é inexplicável, e foi que Adão e Eva, eles foram ingratos, preste atenção, toda vez que você é ingrato, você atrai para a tua vida a maldição, isto aqui gente, o pessoal de Kabbalah, da filosofia de Kabbalah, o pessoal que joga aquele negócio de pirâmide, de búzios, de cristais, essas seitas aí, orientais, a yoga, todos eles trabalham a questão da energia negativa, já vou falar na energia negativa, não adianta você que está aqui nesta noite, colocar na entrada da tua casa, aqueles sininhos que batem, para apartar a energia negativa, ela entra pela sua própria cabeça, porque toda vez que eu sou ingrato, que eu sou mal agradecido, aí eu acabo vivendo como Adão, que foi expulso, da presença de Deus, pela ingratidão, aí eu quero começar a terminar, qual foi o outro pecado de Adão? Além da ingratidão, Deus os colocou no Éden, tudo perfeito, tudo maravilhoso, a serpente ficou na cabeça de Eva, e cuidado mulheres, o inimigo é assim, você sabia que, o homem, ele é atacado, pelo olhar, sabia? Sabia não? Pois é, quem derrubou Davi, foi uma mulher chamada Betseba, um mulherão, Davi tinha, os olhos, não usava óculos igual eu, quando ele olhou, Betseba, traga lá, não estou aguentando, a minha libido explodiu, a mulher, ela é despertada, pelas palavras, você está linda hoje, nossa, que fofura, você gostou? Olha a Eva no paraíso, minha irmã, está lá, e o diabo é astuto, ele sabia que ele ia colocar na cabeça de Eva, 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 presta atenção, existe coisas além deste Éden aqui, lugar de delícias Eva, se você souber, depois disso aqui, tem outras delícias, e existe uma palavrinha, chamada Mindset, Mind, significa na verdade, é Mind, significa mente, mentalidade, set, configuração, set tem outras, explicações, sinônimos, mas significa configuração, a sua mente foi configurada, a mente aqui é como se fosse o Windows, ou Linux, aqui atrás nós temos o cérebro, o cérebro, como se fosse o hardware, e aqui em cima tem o córtex, aqui tem uma caixa preta, sabe o que você quer mandar no seu marido, porque sua mãe mandava no seu pai, ou então sua mãe não mandava no seu pai, seu pai angustiava sua mãe, oprimia ela, aí você fala, você está vingando hoje seu pai, sabe disso? tem homem que trai a mulher, e vive uma vida assim, no pecado, porque ele foi configurado, está no rádua dele, aqui ó, está aqui, porque a mente que é o Windows, por isso que nós precisamos reconfigurar a nossa mente, e Deus só vai fazer se você correr atrás, e a Bíblia está aí para nos ajudar, aí ele repete que o pai dele, que o pai dele levava ele para um lugar, e falava assim, olha, você tem que pegar várias mulheres, você vai lá, e era assim que fazia, aí o cara hoje, ele não consegue controlar, ele quer ter sexo com a mulher e outras mulheres, porque a configuração dele, precisa de ser restaurada, e sabe quem pode restaurar? O Espírito Santo de Deus, porque ele quer devolver a nós, o domínio, é isso que precisamos, e você talvez, meu irmão, escuta bem aqui, eu vou falar com vocês aqui, tem mulher por exemplo, que ela quer vingar o pai dela, e ela no marido. E aí E aí E aí Obrigado.